Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Saria Blocks Games, hoje trazendo mais um Vixablox Mamãe. Oi galerinha do Youtube, aqui é a Mamãe Blocks Games. E hoje a gente tá aqui no Rainbow Friends Murphys. Isso aí galerinha, vamos nos transformar nos Rainbow Friends, não é mesmo Sarinha? Isso aí. Mas antes de começar galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Ah, ativa o sininho, dá as notificações pra não ver nenhum vídeo e... Deixe o Like e Blocks. Bom gente, a gente já pegou já vários Murphys, né Sarinha? Isso aí, eu vou mostrar alguns. É, olha só gente. Ah, eu vou virar esse. Sério? Eu vou virar. Tipo, eu vou virar. Tem a Mommy Long Legs. É a mãe do Blue, sabia Sarinha? Não, não é não. Não, não é meu Deus, onde você ia ir pra polícia, minha filha? É a mãe do Blue, sim. Olha a gente. Nossa, esse daí é assustador, né Sarinha? E olha também. Aqui, o filhinho dela. Aqui o filhinho dela. Quem diz que é dela? Esse filhinho sabe de quem é? É meu. Porque ele é mais parecido comigo. Você é o pai e ela é a mãe. Ah, sabe qual é a mãe? Sabe qual é a mãe? Você é o pai. Eu sou a mãe. Quem disse? Cruzes, isso daí não é a mãe não, Sarinha. Não, isso daí não é a mãe não. Muito feio pra ser mãe. Ah, é? Você me chama de feia, é? Olha gente, isso daqui. Olha, então agora eu vou te matar. Ah, gente, olha esse daqui também, olha. Coloca aquele do arco-íris, Sarinha. Ah, esse daqui é meu favorito. Olha gente, ele vai mudando de cor, né Sarinha? Se ele fosse, se ele fosse neon, assim, ele ia ser muito mais bonito. Ai, o orange. O orange. Ai, você acha que esse é o orange? Gente, mas agora vamos pegar os novos. Vamos, que eu sou o anjinho. Nossa, esse é bem bonito, Sarinha, né? É, e esse é o legacinho, esse branco da lava. Aqui, Sarinha, o da lava que você queria. Olha como é parecido, né? É, só que com cores bem diferentes, né? Sim, é muito parecido. Só que os dois, olha, soltam esses efeitos, né? Uhum. Uh, que lindo, né gente? Uhum. Então vamos, Sarinha, vamos pegar os novos. Vamos lá. Vamos. Vamos começar. Por aqui? Hum, tá bom. Olha, tem um novo aqui. Ai, aonde? Dentro do armário. Let it go, let it go. Livre estou, livre estou. Não posso mais segurar. Livre estou, livre estou. Nossa, e meio feia. Gente, mas eu nunca vi uma Elsa tão linda assim, gente. Nossa, peraí, 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 peraí. Olha, gente, a dança dela. Peraí. Me apaixonei, gatinha. Quer sair comigo? Gatinho a tua cara, sai daqui, mandraque feio. Lacre da gata. Dei o olé. Onde tem mais novos, Sarinha? Vamos ver. Esse daqui, não. Não, não, não. Esse daqui a gente já pegou, já pegamos, já pegamos. E esse? Aqui, aqui, no canto. O que é isso? Eu sou um bichinho, muito bonitinho. Eu sou um bichinho. Eu sou um marca-texto. Eu sou um marca-texto. É um marca-texto. Eu sou um marca-texto. Róxio. Legal. Eu acho que é marca-texto. Legal, gostei. Sou um marca-texto bem roxio. Vamos continuar procurando, então. E aqui, esse daqui a gente já pegou? Já, né? Sim. Então vamos lá, gente. Ah, background-seas, gente. Background-seas, gente. Background-seas, gente. Agora os background-seas estão aqui também. Sim, eu sou um seas, gente. Olha. E você é um Among Us? Eu sou. Agora eu sou um... Ninja do anime. Sou um samurai. Eita! Ah, é? Ah, é? Você acha isso assim? Eu vou sugar seu sangue! Ah, vampiro. Ninguém me merece, gente. Tá bom. Mas agora é onde a gente vai, Sarinha? Vamos... Tem... Para qual lado? Vamos aqui. Mas rapidinho, rapidinho. É, não tem nada. Esse noobzinho também, a gente pegou. Ih, também não dá para pegar. Aqui, dentro do armário. Tem um negócio aqui. Ah! Ah, gente! É o Monkey Blocks. Eu conheço um montão de canal americano. Então vamos continuar? Vamos, vamos para onde? Será que aqui tem? Aqui! Não, daqui que eu vi, né? Aqui? Uhum. Tá, e agora? E aqui, aqui dentro. Hum, tem, tem algo? Ah, com uma coroa, não. Eu vou dar reset. Gente, até hoje a gente não conseguiu pegar essa coroa. A gente nunca consegue. Aqui! Tem uma banana! Ah, uma banana! Sarinha, 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 sarinha. O que? Bananas sem pijamas, descendo as escadas. O que? Bananas sem pijama. O que é isso? Nós somos as... Tem as bananas de pijama? Não conheço. Não? Não? Existe as bananas de pijama. São dois irmãos, B1 e B2. Só que, no caso, nós somos as bananas sem pijamas. E aí, galerinha? Vocês conhecem as bananas de pijama? Coloca aí nos comentários. E, gente, vocês conhecem a música? Ai, uma banana! Ai, uma banana! Ai, uma banana! Eu não conheço, não, sarinha. Que música é essa? Ai, gente! Eu sei que a gente já pegou, mas eu vou mostrar pra vocês. Ai! Eu quero mostrar o Naruto. Olha, gente, o Narutinho. O Enzo! Ele tá azul! Ele tá azul! É porque o Naruto Blue, ué. Não, peraí, peraí, peraí. Que todos os assim, Luiz, pessoas têm cor de pele. Já. Aqui. Acho que não tem nada. Ai! Tem! Regoa, regoa! É o balde, o balde! O balde, gente! Quanto é uma azul? É dois! Vai, me pergunta. Quanto é seis mais seis? Doze! Quanto é? Ou dividido por mil, dividido por quatro, dividido por cinco, vezes um, vezes dois, vezes três, vezes cinco, mais mil, multiplicado por dez. O barulho da regoa dele que ele não tem no balde no jogo, hein? Vamos, Saria, vamos continuar. Aqui, a gente já pegou esse do canto aqui? Já, já. Aqui, gente. Aqui dentro, olha. Parece o Dito. Dito? Que Dito? De Pokémon? Ah, não! É o Purple. É o Purple, gente! O Purple. O Purple. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, mano! Meu Deus! O que é isso? Volta aqui, volta aqui. Pra onde você foi? Aqui. Cruzes! O Purple é assim, na verdade, gente? Peraí, peraí, peraí. Eu vou tentar. Gente, conhecemos a forma secreta do Purple. E aí, vai, coloca a tubulação e parece que ele é pequenininho, mas na verdade. Mas na verdade, ele é grandão, gente. E olha, olha só. Parece que ele é grandão. Gente, ele é muito grande, né? Sim, nossa. Aqui, aqui. Eu sou o Slenderman. Agora. Eu sou o Slenderman. Você pegou esse aonde? Aqui, aqui, no armário. Ah, no armário. Gente, eu era fã de Granny, de Slenderman e da outra lá. Gente, por favor. Da outra lá. Aqui, então, gente. Por favor, escreve aí nos comentários qual o nome da filha do Slenderman. Que eu me esqueci. Aqui tem até no berço da Granny. Eu sei. É Slendrina. Slendrina? Não é não? Não, sei não. A filha do Slenderman? Ah, que fica no berço. Que tem no berço da Gwely? Aham, no quadro você coloca o Teddy. O Teddy. O urso. Sarinha, ninguém vai saber essa resposta, eu acho. Ah, com certeza. Vamos saber. Né, gente? Escreve aí. Sarinha. Será que tem mais algum por aqui? Vira pra trás de primeira pessoa. Esse daqui. Vira pra trás de primeira pessoa, mamãe. Primeira pessoa? Cruzes. Você ficou assustada. Quase morri do coração essa coisa feia. Nem gritou. Essa cara feia aí. Quase desmaquei. Popcat, 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 popcat. Popcat, o melhor gato do mundo. Nossa. E junto com o Floppa, os dois são extraordinários. Ai, meu Deus, mamãe. Sarinha, eu tô aqui andando. Cadê você? Tá bom, eu vou subir. Eu vou sair daqui. Isso, vem aqui. Cadê você? Meu Deus, mãe. Ai, eu tenho o Green aqui, mamãe. Hã? O Green tá aqui. Ai, gente, o Green de verdade. Sarinha, cuidado. Eu acho que ele mata. Eu não sabia, não, gente, que esse jogo tinha o Green de verdade. Mas ele é cego, Sarinha. Eu só não deixo ele encostar em você, tá bom? Mãe. Não deixa, Sarinha, ele encostar em você. Meu Deus. Quando ele levantar o braço. Tenta passar por ele. Tenta passar por ele. Então, quando ele levantar o braço. Pronto. Ai, consegui, consegui. Sarinha, sou eu. Que? Mamãe. Como você conseguiu, olha? Sarinha, você não sabe o que eu descobri. Aqui, todos os Greens que eu tenho não são assim. Aqui, esse. Ah, esse é o meu filho. Oi, filho. Tudo bem, filhinha? Ah, é? Me chama de filho de novo pra você ver. Aqui. Você não me assusta, eu sou o verdadeiro. Você não faz esses movimentos que eu faço com minhas mãos. Faço sim. Sarinha aqui, teleporte. Vai aí, teleporte. Fui. Olha, a gente pode se teleportar. Vamos nos teleportar para a festa. Festa, tá bom. Olha que legal, gente. Veja que tem vários outros que a gente pode pegar também. Eu vou escapar. Não dá, não dá. Não dá pra escapar. Aqui, olha. Aqui atrás. Vem, vem. Tem um aqui, tem um aqui. Pokémon. Temos que pegar, eu sei. Ah, eu não tô conseguindo pegar, não. Ai, peraí, peraí. Ah, peguei, peguei. É o Pikachu, gente. Pikachu. Pika, pika. Pikachu. Pokémon. Temos que pegar, eu sei. Pegar, eu tentarei. Vai ser tanta emoção. Pokémon, 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 temos que pegar, temos que pegar, isso eu sei, isso eu sei. Olha só. Ah, é pokémon, pokémon. Temos que pegar, pokémon. Gente, eles fizeram igualzinho. Aqui, aqui, tem um cone. Cone? Um cone. É um ticone, gente. Pocão, banana. Cone, 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 cone. Aqui. Isso. E aqui tem um óculos. Que? Que que é isso? É um nerd meme. Nerd meme. Nerd. É um meme. É um meme, um meme. Ai, eu esqueci como é a música do meme dele. É mesmo, Sarinha? Não é essa, Sarinha. Não é essa, não. Não é essa, também. Sarinha. Esse do canto aqui é qual? Que eu peguei e ficou pra mim invisível. Então ficou branco, né? É, ficou tudo invisível. Eu nem sei o que que foi, gente. Que a gente pegou. Deixa eu ver. Aqui. Esse daqui. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Aqui. Aqui tem um aqui atrás. É tipo um dominó. Ah, não. É o do... Uh, é o floppa. Uh. É o floppa. Nossa. Nossa. Cabeça de floppa. Ai. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Eu amo você, floppa. Aqui. A bundinha dele. Flopa, eu te amo junto com o popcat, popcat. Ih. Floppa. Vamos ver se pra cá tem. Ih, aqui também tem mais um, gente. Qual será esse? Daddy Long Legs. Daddy Long Legs. E Mommy Long Legs. Ah, me apaixonei por você, gatinho. Se você fosse outra pessoa, ia de tão tapas com as minhas mãos longas que agora eu não tenho. Muito amor envolvido. Você quer beijar esse bocal feia de palhaço? Eu quero. Agora, eu acho que a gente já pegou tudo aqui, né? Também acho. Então, vamos nos teleportar agora pro quarto. Quarto? Pro quarto. Olha, o quarto tem um negócio aqui. O Blue. Eu acho que agora... Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que agora sim, gente. Acho que é o Blue verdadeiro, hein? Nossa. Ah, meia. E é o Blue. O meu Blue Blue. O meu esposo. Blue, 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 Blue. Blum, 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 Blum. Agora sim, hein, Sarinha. A gente é ele mesmo. A gente anda igualzinho a ele, né? Por que eles não fazem todos os bichos assim? Ah, e só mudam a cor. Pra ele ficar assim, andando assim também, igual. Aqui. Outro arcatesto. Agora vermelho. É mesmo. Deixa eu pegar. Ah, não. Acho que é porque dá mais trabalho, Sarinha, sabia? Acho que deve dar mais trabalho, né? Agora eu sou do mal. Eu mato geral. Com o meu facial. Ah, não. Blue. Eu queria ir. Ai, deixa eu virar o Blue, Blue. Ai, Blue, Blue. Eu te amo. Blue. Meu Blue, Blue. Uh, uh, uh. Ai, eu achei o laranja, mas eu não tô conseguindo achar ele. Laranja? Ai, o Orange normal, tu me desvira, porque eu amo o Orange também. Ah, aqui, achei. Nossa, olha. Quando ele fica dormindo, olha. Quando ele acorda, ele acorda assim. Uhum. E ele andando. Qual é o seu favorito? O meu é o Blue. O meu também é o Blue Orange Purple. Já pegou esse daqui? Esse daqui? Esse verde? Não. Então pega. Eu acho que esse daí é o Green. Uhum. Esse que é o Green. Aqui, olha. Gente, gente. Olha que fofura. O meu bichinho de estimação Orange dormindo. Ah, é mesmo. Uhum. Ele é meu bichinho de estimação. O meu marido é o Blue. E o meu irmão é o Green. Sarinha, vê aí. Qual que faltou que a gente não achou? Vamos ver. Qual que ficou faltando achar? Hum, tá bom. Vai lá, vai passando outro. Gente, quando tá laranja, é porque a gente conseguiu. A gente conseguiu tomar toda essa laranja. Aí daqui, você sobe aí. Vamos contar. Não, calma aí, sobe. Esse portão aí, gente. Tem que ser de Robux. É, com Robux. Então vamos continuar. Vai desce, 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 desce. Desce, 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 desce. É, ficou faltando um Robux. É, a gente não achou esses dois, né? E esse daqui também. Três. E esse daqui. 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 Ficaram faltando cinco. Então, Sarinha, no próximo vídeo a gente pode mostrar esses cinco que ficaram faltando. O que você acha? Acho uma boa ideia. Isso aí. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, escreve aí nos comentários. Isso aí. Mas, então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like, Blox. E tchau. Ai, ai, meu Deus. Bate o meu nobeza. Tô batendo a minha cabeça na cabeça. Sarinha Blox Games é pura emoção. Sarinha Blox Games é o canal da diversão. Sarinha Blox Games.